Música Mas um dia, tanto, tanto, não sei nem por que ainda tendo, ninguém vai se aproximar mesmo de mim. A magia deveria ser um dom, mas pra mim, ela é só mesmo uma audição. No final, esse é o único lugar que me aceita, e vocês, são os meus únicos amigos. Um tanto triste, não? Mas o quê? Ah, não! O que tem que errado com você, amiga? Por favor, por favor! Reaja! Talvez, a magia realmente não seja uma maldição, afinal. 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 A magia realmente não seja uma maldição, afinal.